Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Lucas aqui do canal PrepareioHard Hoje eu vou trazer o meu review do novo Resin 5 5500 que a AMD lançou recentemente Como uma resposta muito clara aos CPUs Intel de 12ª geração Afinal, os Resin 5000 foram lançados em 2020 e todo esse tempo a AMD não trouxe outras opções Como a gente tinha no passado, se você volta para os Resin 3000, você tinha ali Resin 3, 3100, 3300X O Resin 5 você tinha 3500, 3500X, 3600, 3600X e depois teve o 3600XT ainda, ou seja, 5 Resin 5 E nos Resin 5000 só veio um, que era o 5600X Depois de um tempo veio o 5600G, que é uma opção com gráfico integrado E agora a AMD resolveu lançar no final da geração M4 o 5500, o 5600, que era muito aguardado Afinal, era o que mais vendido de todas as gerações, o CPU 600 sem o X Gançou também o 5700X e o, como grande destaque, o 5800X 3D, que conseguiu a coroa dos games Batendo mesmo ali no Core 9, vencendo alguns, perdendo outros, né Mas enfim, hoje eu vou falar sobre o 5500, que em resumo é um 5600G, sem um gráfico integrado E com menos clock, ok? Isso porque se você olhar a ficha técnica que a AMD nos mostra, ele é um 6 barra 12, ok? Ele é Zen 3, mas ele carrega uma configuração de PCI em 3.0 Sim, ele não traz o 4.0 assim como tinha desde a série Ryzen 3000 Isso porque é como se fosse uma APU com gráfico desabilitado E essas APUs traziam a limitação do PCI, elas não tinham chegado no PCI 4.0 ainda Nós temos aqui ainda, então, essa especificação de PCI Express E isso pode ser um limitador para quem? Lucas, eu vou comprar um SSD geração 4, que alcança 5.000, 7.000 MB por segundo Quando você vai ter a limitação, o seu sistema vai funcionar no 3.0, ok? Então vai ficar ali no máximo uns 3.500 MB por segundo Lucas, eu vou colocar uma 6500 XT A gente sabe que a 6500 XT no 3.0 é um pouco mais limitada em relação ao 4.0 Então são pontos que você tem que levar em consideração, tá certo? Vamos lá, galera Sobre o cache, nós também temos uma diferença aqui Se você compara lado a lado 5600 X e 5500 Você tem menos clock e menos cache também São 16 MB de cache em relação a 32 MB de cache L3 do 5600 X Isso traz algumas diferenças mais significativas, especialmente em jogos É por isso que o 5800 X 3D brilhou nos jogos Ele tem muito mais cache Então sim, o cache faz falta em algumas situações E nós vamos observar isso E entender qual é a diferença do 5500 para o 5600 X Mesmo para o 5600, que iria ficar no meio termo Aí eu trago a pergunta Será que eu preciso de um 5600 X para jogar? Será que o 5500 pode me suprir? Nós vamos entender isso nos testes que vem a seguir Que é renderização, produtividade Os testes em jogos com a 3080 Ti Que é a placa de vídeo mais rápida que eu tenho aqui O modelo TUF, que é excelente Por sinal, uma placa muito fria Vamos falar um pouco sobre a situação do cooler O 5500, ele traz um cooler assim como os seus Ryzen 5 irmãos superiores Então ele vem com o cooler Wraith Stealth Que é aquele mesmo Stealth desde a primeira geração A AMD não manda mais aqueles coolers mais robustos que ela tinha Por exemplo, o Spyro ou aquele Wraith Max Que vinha RGB e tudo, uma base de cobre bem melhor É o cooler mais básico A questão aqui é, Lucas, vai vir um cooler Eu consigo usar esse cooler? Eu consigo extrair essa performance? A gente vai entender isso O clock boost máximo que a AMD fala É 4.2 GHz nesse processador Continua sendo desbloqueado para overclocking No teste de clocks em Blender na demo Barbershop Que é uma demo grátis que você baixa no site Eu fiz três testes 5500 em estoque com cooler box 5500 em PBO com cooler box Ou seja, precisa de boost overdrive habilitado Que vai liberar um pouco o clock até onde o CPU conseguir E o mesmo CPU com um watercooler de 280 também Preciso boost overdrive Ok O que nós vamos ver aqui é que o começo dos testes é muito similar entre eles Mas o teste em estoque no cooler box começa a cair um pouquinho Por quê? Por conta da temperatura O prestígio boost overdrive é afetado pela temperatura do CPU Se ele esquenta O clock naturalmente dá uma reduzida Além do consumo de energia Que fica tentando ali Ficar no padrão do que o CPU tem a oferecer Quando eu ativei o prestígio boost overdrive Ele conseguiu cerca de 20 MHz a mais Ele ficou 4197 Que é exatamente o que a AMD fala Olha, é 4200 E de fato o cooler box conseguiu segurar os 4200 Num teste muito pesado que nós estamos vendo aqui Porém, quando a gente melhorou esse cooler Não necessariamente eu precisaria colocar um de 280 Mas eu uso esse como padrão Porque eu testo o Ryzen 9, enfim Mas quando a gente melhorou o cooler Nós conseguimos um clock fixo em 4248 MHz Ou seja, cerca de 50 MHz a mais do que a AMD oferece Isso porque o CPU frio Então o PBO faz o que? Vamos subir um pouquinho mais esse clock aí Ficou nessa faixa aqui, tá certo? Quando a gente olha para o consumo de energia Não houve diferença do estoque para o prestígio boost overdrive Isso porque é um CPU que já tem um clock mais reduzido E o PBO não subiu tanto o clock assim Ou seja, o consumo permaneceu em 62W Que é o padrão do processador Quanto a isso, em tese, não tem com o que você se preocupar Quando a gente olha para a temperatura Aí sim, há uma diferença bastante grande Observe ali que com o CPU em estoque Nós fizemos 80 graus na média Com ele, também com o cooler box E o prestígio boost overdrive a mesma temperatura Isso porque, como vocês viram O PBO não trouxe tanta diferença Foi poucos MHz a mais E com o watercooler ele ficou muito mais frio 20 graus a menos Isso possibilitou ali um clock um pouco maior Então, a conclusão aqui é que dá para usar o cooler box Mesmo em situação de estresse E nesse processador O PBO não faz tanta diferença Isso porque o clock dele já é um pouco mais baixo Por padrão, é 4.2 E ele não subiu tanto assim No futuro, eu penso em trazer um teste de overclock Por quê? O SYNC 500 é bem mais barato que um SYNC 600X Estou falando aí de R$400, R$500 Será que esses R$500 Vale a pena eu pegar um SYNC 500 De repente fazer um overclock E alcançar um pouco mais perto da performance de um SYNC 600X? A gente pode ver esse teste Caso vocês queiram ver, comente aqui embaixo Ok? Vamos agora para os testes de processador Renderização, produtividade, criação de conteúdo Comparando com vários outros CPUs Que eu já trouxe os testes aqui Nós vemos em After Effects 2020 Usando as suítes do Pugged System Benchmark Que o SYNC 500 pontuou R$1.069 Ou seja, ele fica exatamente no meio termo Entre o R$11.400F e o SYNC 600X Isso é uma coisa interessante Porque ele ficou acima de um CPU Que custa mais que ele O R$11.400F normalmente nós vemos na casa Dos R$1.100, R$1.150 Às vezes um pouco a mais Às vezes também um pouco a menos E ficou também bem acima de um 10-400F Que é o seu concorrente, digamos ali Em preço e performance Ambos abaixo dos R$1.000, ok? Nós vemos aqui o Blender Na demo Barbershop também Ele concluindo o teste em 15 minutos e 18 Observe que eu não trouxe os dois testes Ah, estoque e PBO Porque a gente viu que não teve diferença Teve ali 20, né? Pouquinho MHz E com o Watercooler 50 MHz Então os testes que vocês estão vendo aqui São todos com PBO E todos com multicore em ANSYC No caso da Intel Ou seja, estou mostrando os melhores resultados Que vocês poderiam ver Lucas, e se fosse o teste Totalmente em estoque? Ele faria ali no máximo 30, 40 segundos a menos Estou mostrando já o melhor resultado pra vocês Beleza? Isso porque mesmo o Corelbox Deu conta de segurar o PBO dele Ali, um cloquezinho bom Então nós vemos que ele fez 15 minutos Em relação ao Ryzen 5, 5 e 600X Apenas ali poucos segundos de diferença, né? E ficou mais uma vez acima do 11-400F Que tá até surpreendendo Porque o 11-400F, como eu disse É um CPU mais caro que ele Nós vemos aqui o Cinebench R23 Um benchmark para o cinema 4D Que ele fez 10.425 pontos Apenas um pouco a menos que o 5 e 600X Então a gente vê que o 5 e 600 Sem o X Tem uma diferença muito pequena Ele vai se encaixar Num pequeníssimo espaço entre os dois Afinal, a diferença do 5 e 600 Para a versão X É meramente clock, né? Então deve ficar ali com os 10 e 600 Alguma coisa assim O single core dele ficou Realmente um pouco mais baixo Porque estamos falando de um CPU Que tem menos cache e menos clock E isso impacta no single core Porém ficou um single core Muito próximo ali de um 11-400F E de outros CPUs mais recentes Que nós temos no mercado Em Corona Benchmark Ele terminou o teste em dois minutos Ficou colado com o desempenho Do 5 e 600X Que é um CPU mais caro Então a gente começa a ver Esse CPU com outros olhos Será que o cache faz tanta diferença? Até então a gente viu que Não é sempre que o cache faz muita diferença Nesse tipo de cenário, não É até por isso que a gente vê Que o próprio 5800X 3D Não ganha tanta performance Em relação ao 5 e 700X Nesse tipo de cenário Tá bom? Queixote 10 Benchmark É mais um software de renderização Nós vemos que ele terminou Em 1 minuto e 25 Aliás, aqui não é minutos É em performance relativa 1.95 Ficou um pouquinho abaixo De um 5 e 600X Acima de um 3.600 11-400F Outros CPUs que nós estamos vendo Na lista Metashape Pro Também da Switch Pugged System Benchmark Ele terminou em 440 segundos Ele ficou muito colado Com o 5 e 600X Praticamente Vamos falar Empate técnico Diferença mínima Esse é um teste que também usa Placa de vídeo Mas a gente tá comprando aqui A performance em si Do processador Ele ficou acima Do CPUs Intel Do 11-400F Para baixo 10-400 e 10-100 Tá? Em breve eu vou trazer Um review do 12-100 Aqui pra vocês Já está aqui Justo atribuindo os testes PC Mark 10 Pessoal Esse é um teste muito importante Porque fala sobre O uso doméstico A produtividade Lucas, estou usando um Skype Um Excel, um Word Coisas assim Nós vemos que ele teve Uma boa pontuação também Ele ficou entre o 11-400 E o 5-600X Ok É um teste bem interessante Continua acima de um CPU Que custa mais do que ele E esse é um diferencial legal Photoshop Também do Pugged System 849 pontos Mais uma vez Acima do 11-400F Um pouco abaixo Do 12-400F Tá? Observe que o 12-400F Realmente continua Sempre acima dele Fica concorrendo Em outro patamar De performance Mas Nós vemos uma diferença Pequena aqui E é um CPU Que hoje está custando Na casa dos 1.300 reais Às vezes um pouco A menos que isso Ok, interessante Vamos aqui agora Para o teste Em Premiere Pro Também da Switch Pugged System Benchmark Sempre que eu falo Os gráficos Vocês estão vendo Um pouco do vídeo De como é esse benchmark Nesse caso aqui Ele continua Um pouquinho acima De um 11-400F Podemos dizer No pato técnico E um pouco abaixo Do 12-400F E por fim Aqui nós temos O Vray Next Benchmark Onde nós temos A avaliação Apenas do processador Nesse caso Ele ficou um pouco Abaixo do 11-400F Mas a gente viu Que na maior Na maior parte dos testes Ele venceu o 11-400F Isso é uma coisa interessante Afinal O CPU custa mais Que ele E ficou acima Do 3-600 E do 10-400F Que é o CPU Que acaba concorrendo Hoje no preço Com ele Nós temos aqui Então o gráfico Geral de processador Performance relativa Os 10 testes Com a 380Ti Com 16GB de RAM Nas duas máquinas Você pode ver Aqui na descrição Todas as informações A RAM utilizada Foi 3200MHz CL16 A mesma RAM Para Intel E para AMD Confira mais detalhes Na descrição Desse vídeo Então nós vemos Que em Produtividade CPU renderização Ele ficou Cerca de 2% Acima do 11-400F Cerca de 12% Em relação Ao 3-600 Que é um CPU Que acabou Já saindo do mercado Ele já perdeu O sentido Com esses novos CPUs Ele está custando Muito Não faz muito sentido E ficou 19% Mais rápido Para trabalho Para uso doméstico Em relação ao 10-400F Que é uma coisa Legal 10-400F É um CPU 6-core De muito respeito Está sendo superado Por um 5500 Está sendo introduzido No mercado Em um preço Muito próximo a ele Ele ficou Apenas 4% A menos Que o 5600X Então Lucas Quero trabalhar A gente está vendo Que nós temos O 5500 Que é um CPU Que apresenta Uma relação Muito boa De custo-benefício Pelo preço E performance Que ele tem A nos oferecer Ok Vamos falar agora De jogos Que é uma coisa Que muitos de vocês Querem saber Mais uma vez Lucas Por que que você Não coloca Uma 3060 Uma 3070 Que é uma placa Mais provável De ser utilizada Por que pessoal? Isso faz sentido Isso faz sentido É uma placa Que muitas pessoas Querem ver E vão montar Mas você nunca Vai saber Como ficaria Com uma placa Mais forte Em um cenário Que o frame rate É lá em cima O 5500 Fez 200 frames Com a 3080 Ti Significa que Eu sei que Esse é o limite dele Eu posso pôr Uma placa mais fraca E fazer 100 Mas eu sei Que o CPU Pode entregar mais Se eu quiser Só pôr uma placa Mais forte Essa é a ideia Dos testes Ok? Eu estou lendo aqui Para baixo Porque minha bateria Está quase acabando Espero que dê Tempo de terminar o vídeo Assassin's Creed Valhalla Beatmark Nós encontramos Então o 5500 Entregando 113 quadros Em Full HD 101 Em 1440p Nos dois cenários Ele ficou abaixo Do 11400F Porém Em 1440p Essa diferença diminui Afinal O foco é maior Na placa de vídeo E isso aqui Seria a mesma coisa Se você Colocasse uma placa Mais fraca Se você põe uma placa Mais fraca A diferença dos CPUs Começa a diminuir E ficar assim Como você está vendo Em 1440p Tá? Então a gente vê que Em relação ao teste de CPU Quando a gente coloca em jogos Esse cache a menos Que ele tem Faz falta Esse clock a menos Que ele tem Também faz falta Tá? E o 11400F Acaba superando ele Da mesma forma O Battlefield 2042 Onde ele faz 111 quadros Em Full HD Observe que Nós temos ali O nosso limite Do 12600K Fazendo 138 E se fosse um Core i7-49 Estaria fazendo Mais quadros ainda O ponto é que 111 quadros É o limite Que o 100500 Conseguiu entregar No teste Que a gente fez Ou seja Eu posso pôr uma placa Mais forte Não vai adiantar Porque o limite Aqui está sendo O processador em si 8 frames A menos Que o 11400F E em relação Ao 12400F Já são ali Uma porrada Mais de frames Essa diferença Começa a diminuir Em 1440p Cyberpunk 2077 Ele nesse caso Continua abaixo Do 5600X Do 11400F Mas continua Entregando mais desempenho Que o 10400F E esse é o seu concorrente Aqui é o foco Desse vídeo Porque nós estamos falando De CPUs Que você encontra Entre 800 a 900 reais Então ele entrou Entrou no mercado Concorrendo com o 10400F Que é o CPU Que estava meio que Sozinho no mercado Afinal Ele ficou por muito tempo Custando menos Que o 3600 Às vezes 300 400 reais de diferença E agora encontrou Um concorrente A sua altura Conseguiu entregar Mais desempenho Que ele A gente vai aqui Para a Firecraft 6 Ele entregou 92 quadros Observe que existe Um gargalo Não é gargalo Uma diferença muito grande Em relação ao 12600K Que está entregando 131 quadros Ou seja O CPU está limitando A sua performance Não que 92 quadros Seja ruim É uma taxa de quadros Boa que também depende Do gosto de cada pessoa Mas existe uma limitação Como você pode ver O 12400F Consegue fazer 120 Consegue fazer bem mais Do que ele E nesse caso Ele perdeu Por uma diferença boa Em relação ao 11400F Empatou com o 3600 E aqui você vê assim Cara Por que será que o 3600 Que é Zen 2 Está no mesmo desempenho Possivelmente Pela maior quantidade De cache Pois é Isso pode ter impactado aqui Nós vamos ver aqui Em Flight Simulator Que ele continua Um pouquinho acima Do 10400F Do 3600 E abaixo Do 11400F Nas duas situações Tanto em Full HD Quanto em 1440p O nosso máximo Aqui foi 88 quadros Do 12600K Que também Estava limitado Se fosse um Core 9 Provavelmente já estaria Mais de 100 quadros E eu vou trazer esses testes Atualizados para vocês Em breve Enquanto que o SYNC 500 Fez 65 God of War É um game mais GPU bound Mas ainda assim Mesmo sendo um jogo Mais para GPU Nós tivemos uma diferença Que o SYNC 500 Fez menos desempenho Mesmo que o 3600 Possivelmente O cache aqui Fez diferença Esse teste me surpreendeu Rodei outras vezes Para conferir E realmente Continuou dando Esse mesmo desempenho Mesmo o 3600 Entregando Um pouco mais De desempenho Que ele Mas foi uma situação Mais atípica Que ocorreu aqui 104 quadros Versus 100 Do 10400F Quase o mesmo desempenho 11400 Fez 113 Já foi uma diferença Maior Red Dead Redemption 2 Nós encontramos aqui 109 quadros 9 a mais Que o 3600 Ele perdeu um pouquinho Nesse caso Para o 10400F Tanto em Full HD Quanto em 1440p Ambos fizeram ali Os mesmos resultados De média e mínima Em relação ao mesmo teste Em Full HD 109 do 1500 140 do 12 E 600k Fica muito claro Que o cara vai pôr Uma placa muito forte Pôr um CPU mais forte Também faz sentido Mas se o cara Quer jogar só Com um frame rate De 60 quadros Qualquer CPU Que atendeu O mesmo quadro 3 Nossa Lucas É para pôr um quadro 3 Com a 33 Não estou dizendo isso Estou dizendo que Quando você limita O seu frame rate De repente Sobe a resolução Para aproveitar O foco maior Em gráficos Você pode utilizar CPUs um pouco Mais simples Que também estão Entregando boas Taxas de quadros Esse é um ponto De vista também Interessante Resident Evil Village É um jogo Que está fazendo 262 lá No 5600X E 181 No 5500 A gente vê Que a diferença De cache e clock É brutal Mesmo assim 181 quadros Não é um frame rate Ruim Muito pelo contrário Está rodando muito bem Diga-se de passagem Então Ele entregou Menos desempenho Mas É um desempenho Ok Aí você avalia O quanto isso é relevante Para você rodar Um jogo a 200 e tantos Ou a 100 e tantos Todos os resultados Aqui Continuando superando O 10500F Por uma pequena diferença Metro Esos Nesse caso Eu trouxe o teste Eu fiz o teste Em Ray Trace Para a gente ver Como isso funciona Mesmo assim Está entregando 147 no 12600K 119 no 5500 Você vê que Ele realmente É mais fraco Porém Observe o ponto Lucas Estamos entregando Estamos tendo um gargalo Com o SIG500 Vou comprar um 12600K Ele custa O dobro do preço Mas a diferença Não é o dobro Da performance É... Aí você começa a avaliar De outros pontos de vista Tá? Ele venceu O 10400F E no caso Ali em 1440P Ele chegou até A superar o 11400F Um teste interessante Curioso de servir Tá bom? O Watch Dogs Legion Ele entregou Uma diferença Bem inferior Em relação A um 12400F A um 5600X Pelo menos Ele conseguiu Fazer a média Acima dos 60 quadros Mas Existe uma diferença Existe uma limitação Provavelmente Por conta do cache E do clock Reduzido Bom pessoal Chegando ao final De mais um breve vídeo E a minha bateria Sobreviveu até aqui Espero que você esteja Acompanhando Esse vídeo até o final Vamos para Um dos gráficos Mais importantes Que é a média De frames E aí Lucas Qual é a diferença Nesses 10 jogos Com uma placa Muito forte 3080Ti Nós vemos que Em Full HD O 5500 Ficou 4% Acima do 10400F Então ele fez 4 frames a mais Na média É uma diferença Muito pequena Assim como É muito pequena A diferença De um 12400F Para um 5600X A gente vê que São apenas 3 quadros a mais Na média Então Existe uma Uma similaridade Muito próxima Entre um 3600 Um 10400 E um 5500 Lucas Eu tenho um 3600 Faço upgrade Cara Não faz sentido Fazer um upgrade Olha só Eu estou comprando Uma placa muito forte Um Zen 3 Não ficou tão mais forte Que um Zen 2 Só porque ele é um pouco Mais limitado Tá Eu não diria nem Que o PCI 4.0 Verso 3.0 Limitou a 3080Ti Porque o 3.0 Normalmente É capaz De entregar Tudo que essa placa Tem oferecendo No X16 Tá Mas O ponto aqui É que ele está chegando Em um preço muito próximo Do 10400 Entregando um pouco a mais Que ele Tanto em teste CPU Quanto em teste em jogos Quando a gente olhou aqui Para 1448P Já foi Ali 7% Uma diferencinha Perdão 6% Uma diferença Já um pouco Maior Em relação 11400F Ele entregou 12% a menos Em Full HD 7% a menos Em 1440P Que é o que eu disse Para vocês Quando você Põe uma placa Mais fraca Lucas Eu vou pôr uma 3070 A gente vai ver Os testes Fazendo o que? Diminuindo Essa diferença Tá Porque a placa É mais fraca Então naturalmente Você não vai ver Mais 7% 14% 18% Você vai começar A ver testes Cada vez mais próximos Ok Aqui nós colocamos Uma placa mais forte Para justamente Você ver Até onde o CPU vai Se você no futuro Quiser comprar Uma placa mais forte Para você ver A questão Do gargalo Ok meu amigo Então Chegamos ao final De mais um breve vídeo Pessoal A minha conclusão Acerca do SYNC 500 Que é um CPU Interessante Basicamente Como eu disse Para vocês A AMD Deve ter tido Alguns lotes De SYNC 600G Ali Sobrou Ali Ah vamos Desabilitar o gráfico A gente vende Ele por um preço Inferior Isso ajuda Muitas pessoas Reduzimos um pouco O clock E temos aí Um SYNC 500 Nós temos também Um SYNC 600 SYNC 600X Para quem quer Mais performance Ele é um CPU Que entregou Uma performance decente Então você Conseguiu superar O DS400F Que já estava Um tempo no mercado Sendo um dos reis Do custo benefício Do SYNC Core De fato Aparece por preços Muito bons Com a vantagem Do SYNC 500 No seguinte ponto Além dele vencer Nos testes de CPU E vencer um pouco Nos testes em jogos Ele está no M4 Então o cara Que já tem Uma placa Uma M4 Eu tenho uma B450 Que recebeu Updates de BIOS Para esses CPUs Mesmo as placas Da geração 300 Estão recebendo Updates de BIOS Também E conferir Se a sua Já recebeu Então o cara Tem uma B450 Com um Ryzen 5 1600AF Ele quer fazer um up Daria para fazer um up Mas Nunca esteja Sugerindo Que você faça Um up De um 6 para 6 Só estou dizendo Que o SYNC 500 Facilita o upgrade Porque as vezes O cara já tem A placa mãe Já está há 5 anos De mercado Indo para o 6º ano Daqui a pouco Ok E depois o cara Pode colocar um SYNC 700X Enfim SYNC 800X Dependendo Da placa mãe Que ele tem O SYNC 400F Está numa geração Que já acabou Décima geração Já era Hoje nós estamos Na décima segunda O socket É diferente Já não encaixa Então Se o cara não tem nada Lucas O que eu compro hoje Ao meu ver O SYNC 500 É mais interessante Porque eu estou comprando Algo que ainda tem Processadores sendo lançados Embora já deve ter terminado Mas são centenas Esses CPUs Eu tenho um leque Muito maior De possibilidades de upgrade Se eu optar pelo SYNC 400 Teria um CPU sim Muito bom Conforme a gente viu aqui Mas o leque de opções Já é um pouco menor Ok Bom Eu sigo trazendo para vocês Mais testes aqui no canal Independente de qual você escolher 10, 400, 500 Você vai estar muito bem servido De processador Tem as vantagens Desvantagens De cada um dos lados Assim você Pode pesquisar aí E avaliar também O preço da placa-mãe É sempre importante Que você faça isso Quanto custa uma placa-mãe Para a Intel Mais o CPU Quanto custa uma placa-mãe Para a AMD Mais o CPU O que nós temos visto É que placas H410, H510 Tem aparecido por preços Muito bons Mas B450 Tem tido normalmente Preços bem baixos Cara Tem sido fácil Comprar essas placas E é uma placa já preparada Para um futuro up Caso assim você queira Fazer Ok Trago para vocês em breve Os testes do 12100F Já estão sendo realizados Além dos testes atualizados Do i9 12900K Contra o 5950X Ok Os melhores CPUs aí Tira o fato Que teve a versão KS Que veio depois Mas infelizmente Eu não tive acesso Ainda Aqui na descrição Nós temos Os nossos patrocinadores Terabyte Shop Loja parcerazes Do canal Vai montar PC Gamer Compra na Terabyte Os caras tem produtos De muito boa qualidade Um pós-venda legal Para você E você está me ajudando aqui Você vai comprar algo Na Amazon Ou no AliExpress Clique nos links Que estão aparecendo aqui E você também Vai estar me ajudando Então resumo Terabyte Amazon AliExpress Vai comprar Clique nos links E ajude o canal A preparar o hardware E se manter no ar Muito obrigado pela audiência Um grande abraço para vocês Valeu, falou Tchau, tchau